Alô, aumenta o som, tem alguém aí me ouvindo, hein? O novo dia chegou E eu quero pra começar, dizer que a onda é de quem chegar Então não tô sozinho nessa Vem curtir comigo, o dia já vem Abra a felicidade, você também Vamos sentir algo novo Vem curtir comigo, isso faz também Abra o sorriso no rosto de alguém Pra eu sentir como é bom Abra a felicidade que tem aí 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 Chega mais, vai! Sentir a vibração Na frequência do coração É o que faz feliz Então vem que te encontro lá A festa vai começar Abra a porta e pode entrar Eu quero ver o sol brilhar Sem parar Será que é pedir demais? Eu quero me divertir com meus amigos por aí Porque agora ou nunca Aprende a letra e canta junto Vem curtir comigo, o dia já vem Vem curtir comigo, o dia já vem Abra a felicidade, você também Vamos sentir algo novo Vem curtir comigo, isso faz também Abra o sorriso no rosto de alguém Pra eu sentir como é bom Vem curtir comigo, o dia já vem Abra a felicidade, você também Vamos sentir algo novo Vem curtir comigo, isso faz também Abra o sorriso no rosto de alguém Pra eu sentir como é bom Abra a felicidade, você também Vem curtir comigo, o dia já vem Você também Vem curtir comigo, o dia já vem Vem curtir comigo, o dia já vem Obrigado.